Realização de suma importância e mostrando de fato dois pontos prioritários. O primeiro, da priorização do Ministério da Saúde pela atenção básica, principalmente em se falando das redes de atenção à saúde, priorizando a atenção básica como ordenadora do cuidado, como porta de entrada do sistema, que era uma reivindicação antiga do Conasemes em todas as suas cartas e o Ministério vindo hoje, trabalhando com todas as suas equipes e todas as suas frentes nesse sentido. E esse seminário concentrando uma grande programação, de fato, para poder dar a amplitude que hoje a atenção básica tem no seio municipal. Desde o início, quando nós estamos falando da ambiência, da melhoria das condições de trabalho, das condições físicas das unidades básicas de saúde, financiadas e cofinanciadas pelo Ministério, pelos estados e municípios, a construção de novas unidades básicas de saúde, a valorização e o aumento real do PAB fixo e do PAB variável, mas principalmente trabalhando novos programas, o Saúde na Escola, a questão do Olhar Brasil, o plano de enfrentamento do CRAC com a questão da rede da dependência química e de saúde mental como um todo, são todos trabalhos diversificados que nós estamos somando com a atenção já destinada nos municípios, mas enfocando hoje e aqui reunido nesse seminário também, as instituições formadoras que estão fazendo a avaliação do PMQ, que é o Programa de Monitoramento e Avaliação da Qualidade da Atenção Básica, que estão podendo ver em loco, de fato, o que a gestão municipal está fazendo de bom, está realizando no Brasil para a melhoria da atenção básica, para a melhoria dos indicadores básicos de saúde, para a melhoria das condições de trabalho dos nossos servidores, para a complementariedade do sistema e para a diminuição do grande gargalo do estrangulamento que nós ainda temos no SUS, que é o acesso à média e alta complexidade, o acesso às consultas especializadas, mostrando que o fortalecimento da atenção básica e que ela seja absolutamente resolutiva, nós vamos diminuir essa migração, diminuindo aí as grandes demandas que o sistema ainda tem. Essas mesas estão traduzindo o que o Brasil passa hoje, o que os municípios do Brasil passam hoje, mas principalmente a realidade que o usuário do sistema único de saúde vê. Isso é o resultado das pesquisas feitas pela ouvidoria, pelo DAB, a própria coleta de dados que hoje as instituições formadoras estão colhendo no PEMAC e é exatamente isso, nós precisamos ter o Ministério Único da Saúde para que as políticas todas sejam concentradas e dirigidas e não termos políticas diversificadas, que todas elas às vezes dirigindo para um único fim comum, mas diversificadas e espalhadas. Nessa centralização, nós iremos ter um resultado muito mais direto e é exatamente isso que hoje o CONAS, o CONASEMES e o Ministério da Saúde têm buscado. Essa fala em parceria, mas ações concretas direcionadas a isso, a cogestão, fazendo com que o trabalhador da saúde, o trabalhador do SUS, também esteja envolvido com os resultados e com as metas que os municípios têm que ter para com os programas e as pactuações que nós gestores fazemos com as secretarias estaduais e o Ministério da Saúde. O PEMAC hoje está indo de norte a sul do país e mostrando as diversas realidades, trabalhando com as bandeiras que o CONASEMES sempre empunhou, a diversidade, os diversos Brasis que nós temos e mostrar ao Ministério da Saúde e às secretarias estaduais que nós não podemos ter políticas fechadas, únicas e exclusivas para ser implantadas em todo o território nacional. Então, o PEMAC irá traduzir as dificuldades pelas quais passam municípios da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, da região sudeste e da região sul, com as diversas matizes, as dificuldades de fixação de profissional, as dificuldades de ambiência, as dificuldades de implantação da classificação de risco, de protocolos de trabalho, o acesso às distâncias e aí nós podemos trabalhar conjuntamente os investimentos que devem ser feitos e também o financiamento diferenciado para essas diversas ações serem implantadas com êxito no Brasil para o resultado ser diretamente proporcional ao usuário do sistema único de SUS, pelo qual nós lutamos, pelo qual nós defendemos. Bom, eu acredito que a avaliação do nosso congresso do CONASEMES de Maceió, tanto do congresso de secretarias municipais de saúde, quanto de cultura de paz e não violência, trouxe mais uma vez para o país mais de 4.850 participantes, mostrando a necessidade que o gestor municipal de saúde tem de se informar, de se interar e de poder fazer e fazer bem feito. Eu acho que este é o ponto máximo da tônica do congresso e também do entrosamento existente nas três esferas de governo, com a tripartite sendo levada para Maceió, traduzindo diversas políticas pactuadas naquele estado, como a política das cirurgias eletivas, a política especial da população negra e da população de rua, que houve a necessidade de um trabalho conjunto para isso. Mas, principalmente, as experiências exitosas levadas pelos diversos gestores de norte a sul do país, mostrando o SUS que dá certo, o SUS de resultado, o SUS de melhoria de indicadores de saúde, as diversas mesas temáticas, mas, principalmente, a mesa onde nós envolvemos a Frente Nacional de Prefeitos, com os prefeitos todos do país, aprovando uma carta compromisso com o Sistema Único de Saúde, como bandeira e com assinatura perene para os prefeitos ou os candidatos postulantes ao cargo máximo de prefeito dos municípios, para que assumam o compromisso de fazer e fazer bem feito o SUS acontecer nos 5.565 municípios do país. Isso foi uma coisa grandiosa desse congresso. O Congresso de Cultura de Paz e Não-Violência, também traduzido na necessidade que nós temos com a premiação da Fundação Curumim, onde nós vimos as parteiras tradicionais, ainda o grande trabalho das parteiras, a dona Prazeres, nos dando uma lição de vida com o número de partos em casa que ela realiza e já realizou e nenhum óbito na sua mão, valorizando ainda mais a questão da rede cegonha, do nascer, da mulher, da vida. E é isso que o Conasemes quer, continuar essas bandeiras de luta, a bandeira de luta do financiamento do projeto de lei de iniciativa popular do Saúde Mais 10%, para garantir que o orçamento da União tenha mais recursos para melhor execução e fortalecer ainda mais a atenção básica nos municípios. Quer dizer, um congresso extremamente exitoso com a parceria do Conas e do Ministério da Saúde e que nós temos a certeza que para os próximos anos ele só irá estar criando mais corpo porque mostra a valorização, o compromisso e o comprometimento que o gestor municipal, o secretário municipal de saúde e as suas equipes técnicas dão hoje ao fazer e fazer bem feito o SUS acontecer nos municípios brasileiros. O Conasemes é uma entidade eminentemente técnica de representatividade política nacional e é isso que nós temos que colocar dar à instituição este caráter, este fortalecimento para que o respeito que hoje o Conasemes tem o respeito que hoje o Sistema Único de Saúde Brasileiro tem perante as autoridades internacionais, onde dentro do SUS nós com a nossa organização interfederativa, as três esferas de gestão decidem tripartitemente as políticas que serão distribuídas e executadas no país e a cada congresso do Conasemes nós temos mostrado isso ao mundo porque hoje o congresso do Conasemes deixou de ser um congresso de secretarias e secretários municipais de saúde. Ele passou a ser um congresso do Sistema Único de Saúde do país das academias, das instituições, dos conselhos de classe de todos aqueles que lutam por uma saúde de qualidade, de acesso, de equidade, de decência que são os pilares de sustentação do Sistema Único de Saúde. Obrigado.